Agricultor, abastecer seus maquinários agrícolas agora é seguro, rápido e simples. Basta ligar para a TRR Cocari, você recebe óleo diesel de qualidade com ótima procedência direto na sua propriedade. Basta ligar para a TRR Cocari, sempre ao lado do homem do campo. Basta ligar para a TRR Cocari, sempre ao lado do homem do campo.